Ó pessoal, comprei essa cerola no supermercado Eu cavei mais ou menos aqui uns 5 centímetros Que olha o tamanho dela, tá vendo? Vaza, ó Até mais que o suficiente, tá vendo? Agora vamos tirar aqui do torrãozinho, né? Aqui ó, tá vendo? As raízes, ó E vamos colocar aqui, ó Tá vendo? E agora é só nós cobrir com jeitinho, com cuidado Envolta a terra Pra fechar Não precisa Regar por causa que tá em um período chuvoso Então tá o ideal Então nós temos mais novidades aqui na chácara, hein? Mais integrantes chegando aqui pra área Prontinho Só vou colocar um Só vou colocar uma estaquinha Pra ela ficar firme assim, pessoal Tá vendo? Ela tá pendendo assim E com o vento forte ela pode correr o risco de quebrar Tá bom? Já já mostro pra vocês como é que vai ficar Pessoal, eu tô com essa taquara aqui, ó Nós temos um taquaral aqui, grande Então a gente tem essa possibilidade, entendeu? Isso aqui Só vou dar uma fincada aqui, ó Ao lado, tá vendo? Ó Só pra fazer uma firmeza Opa Tá bem podre, tá vendo? Tá bem podre Tá até se quebrando O que nós vamos fazer, ó Trazer aqui o pessoal com muito carinho Cuidado Pra evitar Que ele Sofra algum dano Ó pessoal, prontinho Vocês viram que tava envergado O nosso pé de acerola Então eu amarrei aqui, tá vendo? Aqui tá o final da linha, ó Deu um nozinho bem resistente Tá aqui o pé Firme na estaca Por causa de vento e tudo mais É quando o vento bater Coge o risco de quebrar Tá bem frágil aqui Então assim Ele tem mais força pra ir engrossando e crescendo Tá jóia?